Leandro Gobete Nunes, mais um vídeo aqui no canal para mostrar duas propriedades aqui no Alto da Serra e você está procurando uma chacra, um sítio para comprar, está aí a oportunidade então começando aqui, ali tem o portão de entrada aqui em cima tem um campinho que vocês vão ver na imagem aérea o campinho de futebol, aqui também já tem uma parte terraplanada caso você queira ampliar ou construir alguma coisa a casa é ali, lá embaixo nós temos o riozinho e temos a lagoa que eu vou estar indo lá mostrar ela é como se fosse uma edícula, está deixando todos os detalhes na descrição porque o proprietário não conseguiu vir, ele mora em outra cidade então a gente não conseguiu falar das metragens, não teve um briefing assim com ele a casa tem dois quartos, aqui nós temos um lugar que dá para ser usado como garagem ou como área gourmet chegando aqui, olha o madeiramento, que bonito então é uma perfumaria, fazer uma pintura, dar um tratinho vamos entrar aqui dentro da casa aqui nós temos a cozinha integrada com a sala, com o balcão americano a casa é de laje, é uma casa até relativamente moderna, não é antiga estamos entrando aqui no primeiro quarto saindo aqui nós temos esse banheiro social e nós temos aqui o segundo quarto olha o visual que você tem aqui pessoal dê uma olhada que espetáculo esse visual vou descer lá na lagoinha agora para vocês verem aqui tem lugar para criar porco, criar gado vou descer lá embaixo primeiro dá para você usar, para vir passar os seus finais de semana aqui tem já uma cocheira que os animais vêm comer olha que lagoinha top você já imaginou você vindo aqui estressado da semana inteira que você trabalhou que nem doido você chegar aqui, fazer seu churrasquinho vir para descansar com a família com os amigos aí você pegar para pescar nesse laguinho aqui já imaginou? olha que gostoso pessoal vou abrir aqui para vocês verem pensa em uma paz que é esse lugar está escutando ali a água, o excesso aqui tem um dreno olha o milhar alto do plantado já aqui vai até lá no riozinho as imagens aéreas vai dar para ver decolando então aqui para revelar uma das propriedades olha que lugar gostoso pessoal vou mostrar ali aqui ó vou dar uma orbitada aqui para vocês verem vai até lá no rio aqui é a divisa tem um riozinho que passa dentro eu vou baixar lá para vocês verem e vou vir de lá para cá aqui dá mais ou menos uns 2 hectares e meio tipo uns 25 mil metros um alqueire um pouquinho tá pessoal vou ir lá no riozinho para vocês verem olha que bacana vou virar aqui olha o riozinho água abundância aí eu vou subir aqui para vocês verem vou passar no meio passar no meio olha que lagoinha olha que chique pessoal dá para criar gado dá para criar peixe dá para vir passear dá para alugar para final de semana dá para fazer diversas coisas aqui ó já tem umas várias áreas terraplanadas ali que é para fazer um tem um campinho de futebol dá para fazer piscina mostrar a casa aqui para vocês vou mostrar do outro lado aqui é o quintal da casa vou subir aqui para estar revelando o bairro essa propriedade que está sendo mostrada na imagem aqui com essas plantações de azeitona de oliveiras também está à venda ele vende tudo junto ou separado o asfalto é ali vou tentar ir lá no asfalto para vocês verem olha a região pessoal que maravilhoso que é isso aqui ali a igreja a igreja dos Gomes e a estrada é ali o asfalto é coisa assim de nem 500 metros de distância você chegou até aqui eu queria agradecer na tua companhia e ficou interessado entra em contato com a gente e aí e aí e aí e aí Obrigado.